Música 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 Samuele, Samuele Tata rimondora we na himafura Uyela zingatagur humakona Bamba eka yese wale petle hema Yena utatisa vana vayena Vaseveni yema shveni kawena Gambe, eshikari kabona Angakona na umwe Noe zingamusha una Waporofita, vajumaila, banyigela Vajina suite sisaseka Gambe, anzita ulangabona Kuna lo ntongo, loyi angale kurhiseli katenye Rumavano vayangwe vitana Logo Afrika Wena uihima akanzedweni Mungi chela makura Anshukweni Iena angataba huosi Pela ina ikwenile kubati pisho Nozumantango la mungo Ema pofu mengue kain Maniteno mamula ina Ani ina 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 a lkubbe hibu la blabla Deshu wala warbinkha Muita, Muita, Muita Muita, Muita, Muita Muita, Muita Muita, Muita Muita, Muita Muita, Muita Muita, Muita 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 Muita